olá muito bom dia tudo bem com vocês então querem decorar essa caixa aqui comigo vai ser um prazer ter vocês aqui eu vou fazer a preparação dela e eu conto com vocês para estarem aqui comigo então se vocês chegarem aí já deixa seu like já curte não é já compartilha chama aí os amigos enquanto vocês vão chamando o pessoal para chegar eu vou achar vocês aqui nos telefones que eu tenho para eu poder ler os comentários de vocês tá certo quem estiver chegando já vai dizendo aí pra mim da onde você está assistindo qual sua cidade vou amar ver vocês aqui viu ó já tem gente chegando agora a gente vai fazer uma caixa ontem a gente fez um prato hoje é dia de fazer uma caixa então vão chegando já gina tá por aí bom dia deixa eu achar vocês aqui no meu telefone era só um pouquinho gente peraí deixa eu achar para eu poder ler os comentários né que eu vou baixar a câmera senão não consigo ler os comentários de vocês e pronto achei rapidinho já vou já compartilhar aqui e vamos lá em se vocês também puderem compartilhar claro que a professora aqui agradece muito tá bom então vamos lá tinha deixado carregando mas acho que não vai ter problema não oi eva bom dia tudo bem com você olha tem outro aqui que não tá entrando vamos ver se eu consigo agora foi pronto tá aqui bora começar a gente eu vou baixar aqui a câmera e eu já vou dizer o que é que eu já adiantei aqui se não a gente ia demorar cinco horas para fazer essa caixa que é uma caixa grande é uma caixa lá da ética ontem olha gente vou mostrar pra vocês olha que linda a então gina ó essa caixa que eu já adiantei um pouquinho a gente vai terminar aqui vai terminar aqui é eu tirei né a desparafusei aqui esqueci o nome daquele negócio gente como minha cabeça tá esquecendo tudo a dobradiça já tirei pra ficar mais fácil comecei a pintar aqui dentro mas deixei um pedaço aqui sem pintar para pintar com vocês para vocês não perderem nada do que eu vou fazer nessa caixa certo então ó vou baixar aqui e aí vocês vão me dizer se a imagem tá boa se o som tá bom já vão falando aí pra mim se tá bom imagem o adriana o dila norma muito bom dia pra todo mundo que tá chegando eu vou começar com essa parte que demora um pouquinho mais para secar que é a parte que eu fiz aqui com estêncil e com gesso acrílico olha eu usei o gesso acrílico que é da full color tá aqui seja bem vindo viu elaine que deus abençoe você o existência aqui o número dele gente vou passar aqui pra vocês ó st 9047 st 9047 lá das benditas criações né no meu parceiro na origem a gente vai usar três estêncil lá das benditas criações hoje tá certo ó eu vou colocar aqui bem na no ele não não dá encaixe eu acho existência eu não achei aqui onde daria encaixe então a gente vai fazer sem encaixe mesmo viu mas vai ficar legal também podem ter certeza acho que aqui mesmo deu certo gente achei o caixa sem querer bom vamos lá então ó eu já fiz aqui eu não tô me preocupando com que ele fique muito lisinho só que é só uma base que vai embaixo de uma pintura de um trabalho aqui em cima o importante é que tenha esse relevo aqui certo vou pegar olha a pode liana pode sim vou pegar aqui meu gesso acrílico é que eu gosto muito da textura do gesso acrílico da focola olha como é que ele é legal deixa eu deixar prontinho aqui e vamos continuar daqui ó dando a gente parou eu vou passando sempre pego né com a parte aqui ó de trás da espátula e vou passando tô fazendo aqui primeiro justamente porque demora um pouco mais pra secar né então pra gente não ter que secar esperar né então por isso que eu resolvi fazer antes esse pedaço aqui mas o gesso acrílico da focola é muito bom gente e nesses extensos lá das benditas criações esse é um extensos muito lindo eu já usei até numa caixa numa das minhas aulas online eu usei esse extensos as meninas que fizeram aula da caixa de rosas comigo devem lembrar Oi Bernadette bom dia Marlene Faria tá aí também bom dia ó vou pegar aqui o lenço umedecido já vou limpar minha espátula e vamos lá ó vou segurar aqui e vou levantar ó pronto deu lá a emenda beleza vou tirar só um pedacinho daqui olha que bonito gente que é maravilhoso esse extensos fala a verdade gente Nauri capricha não é? Oi Neuza bom dia antes de tirar o excesso ali eu já vou limpar meu extensos eu tinha deixado aqui um pano ó se você puder lavar gente melhor lave tá? da outra hora eu fui lá laver rapidinho é melhor do que passar assim do jeito que a gente tá fazendo aqui tá? eu só tô fazendo desse jeito porque o tanque aqui é longe né? eu não vou deixar vocês aqui sozinhos senão vocês me abandonam mas aqui já dá uma ajuda também né ó mas é importante que vocês limpem mesmo assim que usar pra não correr o risco de perder o extensos de vocês e esse extensos é muito lindo pra gente perder né? e o dinheiro da gente não dá em árvore acho que já deu uma limpadinha dá uma olhada gente ó é esse aqui olha que maravilha então vocês encontram no site das benditas criações tá? depois eu vou colocar na descrição do vídeo a referência né ó tô tirando aqui o excesso dele aqui desse lado prontinho olha aí gente bonito hein? quem gostou? diga aí pra mim gesso acrílico seca rapidinho Oi Luciana bom dia bom dia pra todo mundo que tá aí comigo viu? muito obrigada pra todo mundo que tá aí então olha eu já vou deixar secando isso aqui e depois se precisar né que eu quero ver se eu pinto essa parte aqui de baixo ou então eu deixo isso aqui e depois a gente mexe deu pra ver? alguma dúvida gente? tranquilo né? então tá bom vou colocar aqui ó do lado da minha janela pra secar e vamos trabalhar aqui com a caixa aqui aqui do lado de dentro gente eu usei a tinta chalk essa daqui é azul petróleo qual que é a vantagem dessa tinta? eu posso ir direto no MDF não preciso passar nem goma laca então vou pegar aqui vou colocar aqui um pouquinho e pra pintar aqui olha do lado eu usei esse pincel de espuma que é da grid ele é ótimo gente muito bom mesmo viu? fiz o extensão direto no MDF viu? diretão no MDF nem preparei foi bem direto mesmo gostou Leitilu? que bom! gostou? a Kátia também gostou ó vocês estão compartilhando gente? agradeço viu? se vocês puderem compartilhar ó esse pincel aqui de espuma importado não é o pincel mousse tá? essa espuma aqui é importada então eu coloquei aqui ó peguei deixa eu tirar um esse alguma coisa aqui que tenha mais pronto vou pegar ó vou colocar aqui pra vocês verem viu? bom dia Margarida Mariracema ó vou lá embaixo e vou puxando ó a gente aperta aqui ó nesse cantinho e vai puxando colocar até mais um pouquinho de tinta aqui vocês encontram esse pincel aqui no site da GRID tá? gridbrasil.com.br e se vocês ainda usarem o cupom ANTONIAPIRES vocês tem desconto vocês estão conseguindo ver gente? a tinta é o azul petróleo tinta chalk e restauro da full color já mostro pra vocês viu? essa tinta vocês encontram em bastante lojas né? a CTA tintas aqui no Face ela vende a linha completa olha aí gente uma de mão já deu uma excelente cobertura terminei já coloco pra lavar ponho na água lá deixo na água e agora eu vou fazer essa parte aqui de fora aqui embaixo eu não vou pintar tá? vocês devem ter reparado que eu coloquei fita crepe aqui em volta dela todinha pra gente fazer essa parte aqui de baixo então ó eu deixei um pedacinho aqui pra vocês verem como eu faço eu peguei esse pincel que é um pincel chanfrado que ajuda muito a gente ó peguei ele aqui esse pincel é lá da Julie Santiago tá gente? eu vou falando aí da onde são os materiais que é pra vocês saberem porque vocês sempre perguntam né? então só pra vocês saberem ó passei aqui uma de mão vou secar lindo né Nilza? Oi Ana Mello bom dia bom dia Elisete de Curitiba a Tânia Mara tá aí também Ilza César eu amo esse azul Ilza beijo na Mara viu? ó ó eu sequei geralmente as caixas essa parte aqui que é chamada acho que é de tupia se não me engano ela é bem grossa né? então é importante que a gente lixa se a gente vai com a lixa assim a gente pode se machucar aí é tem isso daqui olha que é o taco de canto da grid que é bem legal pra fazer isso e eles vendem assim com essas partes aqui tá? então a gente coloca essa daqui é 320 só que como eu vou lixar ali olha eu deixo ele um pouquinho pra fora pra ele dobrar assim vou mostrar pra vocês como eu faço ó bom dia Isabel Cleonice obrigada graça ó eu vou lixar assim e aqui ó do mesmo jeito ó deixa eu segurar aqui pronto ó se eu faço assim aqui encosto eu consigo lixar essa parte que é bem difícil e geralmente é bem rústica e aqui também pronto só pra facilitar o trabalho da gente tá? também lá no site da grid viu? a fita crepe também é da grid fiz isso tiro aqui ó o excesso opa tava sujo tiro o excesso de pó e dou mais uma de mão aqui do azul petróleo alguém me perguntou qual é a tinta é essa daqui ó tinta Schalke Restauro que é da Full Color essa tinta ela vai direto gente no MDF na garrafa pet né? no plástico na lata no vidro vocês vão me ver usando bastante Oi Jane Ivone Anselmo bom dia Clarice obrigada Carmiranda ó terminei né? lixei tirei o pó faço a segunda de mão e tá pronto essa parte aqui certo? deu pra ver gente? acho que sim né? a parte aqui do fundo eu vou usar essa tinta também só que eu vou passar com um rolinho tá? deixa eu enxugar ali vou colocar só mais um pouquinho aqui e vamos lá azul petróleo viu? isso mesmo Oi Almira deixa eu só beber uma água gente pronto é... cadê o rolinho? tá aqui no meu colo vamos lá vou passar uma de mão e aí eu vou secar gente a cobertura é muito boa viu? ó... pra vocês verem quem tá chegando aqui a primeira vez gente vai falando pra mim Oi Rita Solange bom dia às vezes gente eu não respondo porque eu não vejo os comentários de vocês tá? não é porque eu não quero não tá bom? quem gostou dessa cor gente? obrigada Solange ficou né Ivone? é linda essa cor ó eu passei o rolinho às vezes fica com umas bolinhas né? aí depois a gente vem ó dá uma enxugada nele ó assim no pano e aí você vem com ele bem de leve e aí ele vai tirando aquelas bolinhas sabe? aquelas tipo umas bolhas que ficam mas vem com ele bem de levezinho tem uns negócios aqui olha aí quem gostou dessa cor gente? digam pra mim Viviane do México bom dia Solange de Tu é bonito esse azul não é gente? alguma de vocês assistiu o prato que eu fiz ontem decorado com foto? assistiu a Viviane e a Almira também não é linda Clarice? a Rita também assistiu Isabel gostou da cor assistiu a Viviane e a Almira também que delícia ter vocês aqui comigo viu? muito obrigada obrigada mesmo do fundo do meu coração essa caixa é grande né gente? essa caixa é da Art Country tá? provavelmente não provavelmente não tenho certeza que ela já tá no bazar o kit todinho dessa caixa é 28 reais gente mas a caixa é grande ainda tem os apliques que eu vou mostrar pra vocês é lindo né? ai eu também amo viu Lara? gostou do prato? bom dia Isabel bom dia Zilda Mônica Santos bom dia gostou? ah vocês assistiram do prato ai ficou bonito né? ai eu coloquei lá na minha sala ai meu marido sentou a noite a gente sentou na sala ai ele e esse prato você fez quando? eu falei eu fiz hoje ó já terminei aqui essa parte vamos continuar hein? vou pôr meu pra lavar aqui vou fechar minha tinta e vou tirar agora a fita crepe aqui gente cadê? deixa eu ver onde eu comecei aqui pra gente também já preparar a peça ai pro lado de pra parte de cima dela né? ficaram né? não ficaram legais? obrigada Solange bom dia até uma bonita né Maria das Dores e onde eu tava preparando né? a peça pra saber o que eu ia fazer limpando aqui meu ateliê arrumando algumas coisas trocando algumas coisas de lugar meninas pensa ainda não consegui colocar tudo no lugar ai pronto tirei agora a gente vai proteger essa parte aqui que eu já pintei né? queria só saber onde eu pus a fita crepe que eu deixei aqui não tá aqui pronto deixei tão perto que eu não acho né gente? ó ai faz sim Clarice você vai amar viu? meu marido achou bonito ele é suspeito né? ele sempre acha tudo bonito ó vou pegar essa fita crepe que aguenta calor que também é lá da grid e vou proteger aqui eu só vou fazer uma coisa gente eu protegi tanto que ficou um pedacinho olha sem a tinta então eu vou pegar um pincel esse bem pequenininho aqui pra fazer esse acabamento aqui não vai ficar feio né? ó pronto deixa eu só secar antes da gente colocar bom dia bom dia Nilda bom dia Nilda aí agora vou vim com a fita crepe pra proteger essa parte aqui ó que a gente já pintou pronto pronto vou proteger aqui os quatro lados cadê vocês? vocês estão tão quietinha gente cadê? falem comigo eu posso até não responder mas eu preciso que vocês falem comigo bom dia Eliane não é bonita Margarida? maravilhosa essa cor ó vamos lá vamos lá vamos lá vem assim fecho aqui ó aqui também ficou um pedacinho sem tinta a gente já resolve ó conforme a gente vai fazendo a gente vai vendo né? eu protegi tanto que ficou toda a beiradinha aqui sem tinta então eu vou consertar e é assim que vocês vão fazendo né? quando eu tiver fazendo a de vocês aí vai dando um retoque quando é preciso então são muitos detalhes por isso que tem que fazer a preparação e olha que eu até adiantei né? Silvana bom dia Kátia obrigada oi Marilene e a gente vai fazendo o acabamento certo? e a gente vai fazendo o acabamento certo? aqui e protege fazendo aqui de ponta cabeça vem gente vou ter que olhar aqui pra não fazer nada de ponta cabeça tá? pronto olha aí esqueci meu negócio de prender o cabelo porque tô suando aqui de calor bom já fiz isso agora a gente vai preparar essa outra parte aqui como que a gente vai fazer? eu vou usar agora a goma laca porque aqui nessa parte eu não vou usar tinta chalk então eu quero preparar essa peça aqui eu uso a goma laca em color ou a goma laca indiana pode ser qualquer uma das duas aqui tá mais perto de mim aqui a goma laca em color então é ela que eu vou usar qual... por que que a gente usa a goma laca? que é pra selar esse MDF aqui e deixar ele bem protegido eu uso um pincel só pra goma laca limpo esse pincel no álcool acima de setenta por cento tá bom Cida olha o sim chegou sua caixa? só me diz se chegou bom dia Angela ó e eu vou passando aqui ó ó ó obrigada janceira muito obrigada a todo mundo que tá compartilhando Água ou malaca também serve um pouco como verniz, viu? Bom dia, Denise Ai, que bom que a sua chegou Isso, essa caixa é multiuso, viu? Eu até pensei em fazer como uma caixa de costura, mas eu até achei grande Porque eu não tenho tanta coisa de costura pra colocar aqui, né? Aí eu resolvi fazer sem ser de costura Passar aqui Deixa eu levantar aqui Passar aqui também Pra gente poder lixar, né? Aí depois quando tá seco, aí dá pra lixar E com a laca, como é a base de álcool, gente, seca muito rápido, viu? Também uma boa ideia, né? Tem o WhatsApp, sim, da ArtCountry que vende, né? A caixa tem o WhatsApp Deixa eu ver se já tá seco Já tá seco Eu vou passar a goma laca aqui desse lado de cá De trás Ó Se alguém puder colocar o WhatsApp aí da ArtCountry, se souber, gente Pode colocar aí pra Isa Ó, o gesso já secou, secou naturalmente, viu? Tá um pouco geladinho aqui, mas eu espero que já tenha secado Pronto Pronto Terminei de usar Pego, já coloco aqui no meu álcool Acima de 70%, como eu disse pra vocês Não coloquem, hipótese alguma, esse pincel na água Porque se vocês colocarem, vocês vão estragar o pincel de vocês Tá bom? Ó, eu deixo tampado Porque álcool evapora E deixo ele aqui Vou secar, enquanto isso eu vou Ó, a Cida Franzé colocou O telefone WhatsApp da ArtCountry, viu, Isa? E aí você pode comprar a caixa bulsa Ou a caixa com os apliques Pede pra Mônica te colocar no grupo do bazar Vale a pena, viu? Ah, o estêncil O estêncil é das benditas criações, Isa O estêncil não é da ArtCountry É benditascriacões.com.br, viu? Ele tem algumas tintas também da full color lá Achei que você tava perguntando da caixa Tá bom, eu olho sim, Cida Pode deixar Que bom, Malu Seja bem-vinda Deixa eu fazer uma coisa aqui Que vai tá arriscando Todinho ali embaixo Ó Eu gosto de fazer sempre a parte de baixo Por último Porque ela arrisca, né? Mas a gente só passou uma de mão Depois eu vou passar outra Vou pegar agora minha lixa Essa aqui é a 400 Poderia ser a 320 Poderia ser a 220 Pra lixar Isso aqui é um suporte Da Grid Brasil também, ó Pra gente lixar Também evita, né? Também evita, né? Nosso contato Com a lixa Pra não machucar Buenos dias, Mercedes Sério? Eu não sei como faz pra traduzir Talvez na configuração aí Do seu Da sua página, né? Do seu perfil Talvez você consiga Opa Deixa eu colocar aqui Isso aqui é o suporte De 3 polegadas Ele é ótimo, gente Ele é ótimo, Kátia Também é da Grid, viu? Então, Stence Você entra no site Das benditas criações Isa Bom dia, Tânia Bom dia, Adir Deixa eu ver se tá bem sequinho Deixa eu secar um pouquinho isso aqui Rosemaria Tudo bem? É benditascriações.com.br Mas não tem os acentos Nem o CC Diga Lá no site Da Grid Se vocês usarem Nessa que eu já até falei O cupom Antônia Pires Vocês ainda tem desconto Tá? Acho que é 5% Antônia Pires Tudo junto Ó Vou dar uma lixada Bem de leve aqui Bem pouquinho Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Tá, não tá, Ilza? Tá bem bonita Olha Acho que nós acabamos aqui Acho que nós acabamos aqui A preparação Dessa peça Olha Uma caixa grande Vou falar o tamanho Para vocês Aqui Essa parte aqui Tem 32 Por 9 centímetros 32 por 9 Uma caixa super grande Olha que bonito Aí ela é Abre assim Porque aqui tem aquela Dobradiça Que eu tirei Que aí facilita muito Na hora da gente Trabalhar Ó Tirei E é assim Aí a gente vai pintar aqui Vai pintar aqui Vai pintar aqui Vai pintar aqui Vai usar alguns apliques Que eu vou mostrar Para vocês Que fazem parte Desse kit Ó Esse aplique aqui É essa parte Mais essa daqui Ó A gente vai trabalhar Esse aplique Vou trabalhar Com essas duas Cantoneiras aqui Olha que linda E vou trabalhar Também com a palavra Amor Ó Vou colocar assim Só ao contrário Para vocês verem Deixa eu pôr aqui Ó Deu para ver? Deu sim, né? Então é isso, gente Vou trabalhar Mas o amor Não vai aqui não O amor vai lá dentro Da caixa E eu vou mostrar Como eu vou fazer Tá certo? Então todos esses Esse kit inteiro De MDF É lá da ArtCountry ArtCountry.com.br Provavelmente não tem no site Mas é só vocês Entrarem em contato Com a ArtCountry Lá no site tem O telefone da loja A Cida Franzé Colocou aí também Isso daqui Isso daqui que eu usei também Ó É da Grid Brasil Certo? Isso A fita crepe E o pincel de espuma Eles são da Grid E o extenso das benditas criações Tá certo? Ah, e o pincel Lá da Julie Santiago Tá bom? Então ó Por enquanto é só Vou dar uma ajeitada aqui Aí quando for uma hora da tarde Eu volto pra gente Já começar A decorar essa caixa Tá certo? Isso Compra sim Isa Você vai gostar Viu? Fala com a Mônica Quando eu fui lá Essa semana Sexta-feira E eu vi essa caixa Eu fiquei realmente encantada Com essa caixa Aí era lançamento deles lá E aí a Mônica me deu Pra eu poder fazer aqui pra vocês Tá bom? Oi Glória Tá bom Solange Até daqui a pouco Ilza Eliana de São Paulo Então gente ó Quando for uma da tarde Tô voltando Pra gente terminar aqui De decorar essa caixa E eu espero que vocês gostem Tá bom? Gente Obrigada a todo mundo que ficou por aí Se você ainda não compartilhou Compartilha pra ficar na sua linha do tempo Assim é mais fácil de você achar Quando você quiser assistir Porque na minha página Tem mais de mil vídeos E às vezes o pessoal fica perdido Lá procurando o vídeo que quer Tá bom? Beijocas Até daqui a pouco Tchau